A Prefeitura de Araraquara decretou neste sábado a intervenção temporária na Santa Casa da Cidade. O Executivo apontou dificuldades enfrentadas pelo hospital, em especial a falta de assistência aos pacientes do Sistema Único de Saúde. Com déficit mensal de R$ 2 milhões, a Santa Casa tem adiado e até cancelado cirurgias por falta de profissionais e insumos. A Secretária Municipal da Saúde, Eliana Onain, será a interventora da unidade.